Olá, eu sou Moza emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Os meus angolanos, da minha guerra, que não é uma guerra, a minha luta não concerna na valorização dos artistas moçambicanos. Eu quero endereçar aí os meus pésamos aos meus pésamos. Ah, ele! Ah, tá bom. Permitam-me endereçar os pésamos. Ontem eu não estive no show, não tive a oportunidade de parar a pensar. Independente da nossa luta de valorização em grande da música moçambicana, permitam-me dizer, eu sei que o povo angolano está de luto, porque este, por sinal, é um artista muito popular, era um artista muito popular lá em Angola. Permitam-me endereçar aí os pésamos ao povo moçambicano pela perda aí do vosso artista. Angolano, perdão, eu só penso em Moçambique. O povo angolano pela perda aí do vosso artista na grelha do Islam. Ele era considerado, era o artista mais popular. Ok? Então, um abraço aí. Um abraço aí aos angolantes e aos nossos pésamos. Falar de Angola, rapidamente, enquanto a produção prepara sempre o break, dizer que o Joe William já se encontra em Angola. E nesta manhã, esta manhã eu recebi aqui uma chamada de Joe William. Temos aí as imagens do Joe William. Um abraço aí ao nosso amigo e irmão, Joe William, que já se encontra em Angola. Vamos lá, o Francisco, vamos ser fixa. Temos muito assunto hoje, tenho convidados. Nós pediam que fôssemos rápidos naquilo que... Pode ser, Francisco? Está aí, ele foi recebido com a embaixadora, se não estão a ir, de Angola. Está o Joe William, de calça amarela, um blazer. Um abraço aí ao grande Joe William, que está aí numa conferência de três dias em Angola. E hoje recebi uma chamada do Joe William. É sério. Ele, 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 provavelmente, quando regressar a Moçambique, de Angola, estará aqui no nosso show. Afinal, pouco é que eu fui. O Joe William hoje ligou-me, eram, se eu não estou em erro, dez horas. Dez horas. Dez. Eu, por acaso, vi um número internacional. O que é isso? Está uma ligada. De fora. Então, eu estou a falar agora do Joe William. Oh, meu. O que é que está a acontecer hoje? Está todo mundo estranho. Eu estou a falar agora da produção do Joe William. Será que podemos nos concentrar nisto? O que é isso? Está no ar. Eu recebi para casa hoje, quando eram dez, uma chamada de Joe William. Eu via uma chamada internacional, eu entendi. Ele, oi, filho, tudo bom? Oh, Joe, fixe. Então, ele me disse, poxa, meu. Meu. Eu estou aqui com meus amigos angolanos, empresários. Mas eu só te liguei porque, meu, meu filho, ele te chama assim. Meu filho, eu não tinha, não tinha noção. Eu não tinha noção da tua popularidade. É Angola? Como assim? O que é que está a acontecer? Oh, Joe. Fred, meu. Todo mundo aqui está a perguntar se eu te conheço. Agora eu estou a estar ligado para dizer que você é meu filho. Oh, obrigado, Joe. E, por acaso, ele fez falar com os empresários angolanos, que diziam, oh, rapaz, nós, meu, as pessoas pensam que nós te odiamos, mas nós te amamos porque tu és um tipo carismático, independente daquilo que tu estás a fazer. É o, provavelmente, o único programa que a gente vê aí de Moçambique. Opa, obrigado aí aos angolanos, porque eu sei que meu Deus me ama, é um sentimento, é uma união de sentimento de amor e ódio. Portanto, um abraço aí, também aos angolanos. Obrigado, Joe, Ian. Obrigado aí ao Joe, que me ligou aí, ele todo feliz, porque diz que, puxa, meu, eu não tinha noção daquilo, da força que tu achou, que tu tens aqui em Angola, onde eu ando todo mundo, só quero saber se eu conheço o Fred Josias, se o Fred Josias é meu amigo, enfim, tá bom? Parabéns, Joe, Ian.